E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo? É parte segura, hein? Dessa vez vamos ensinar você a desvincular a maquininha da sua conta e passar para o comprador, beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, aqui já estamos na nossa conta. Então vamos entrar aqui na opções, vendas presenciais. Meus dispositivos. Então aqui estamos no meu dispositivo. Aqui no caso eu tenho a minizinha, né? Então vamos desvincular ela da minha conta e transferir para a conta do novo comprador dela. Então já na página do meu dispositivo, tá aparecendo aqui a minha minizinha. Vamos aqui na opções. Clica aqui nos três pontinhos. Transferência. Você irá transferir propriedade da minizinha. Então aqui está o número de sair dela, a garantia. Aqui embaixo digite o e-mail do usuário para quem você gostaria de transferir a minizinha. No caso você vai ter que ter o e-mail do quem você vai transferir, né? Você digita aqui, buscar. Vai aparecer, confirmar. Ok, pronto. Ela vai ser desvinculada da sua conta. Vai ser vinculada na conta do comprador da sua maquininha, beleza? É isso aí pessoal. Muito simples, fácil e rápido, beleza? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis na lã. Fui.